E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim, que é o Ferrez. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre o Luigi, faz tempo que eu queria falar sobre o Luigi, estou me segurando, né? Também nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre o Igão do Podpá, beleza? E também sobre o chat, que eu não posso falar aqui antes dos 30 segundos o nome do chat completo, porque senão eles tiram, porque é um nome estranho, né? É um nome que está na categoria do YouTube que não pode se falar, tá bom? Então venham comigo aqui no canal, deixe depois seus comentários, se você quiser também depois distribuir esse vídeo aí que eu acho importante fortalecer a causa, tá? Nós vamos falar da Casa do Interferência, beleza? A gente está nessa campanha da luta pela nossa casa, a gente tem um projeto social há quase 20 anos no Capão Redondo só com interferência, que na verdade esse projeto tem um pouquinho mais de 20 anos, porque antes eu distribuí ovos de Páscoa, mas agora ele tem oficialmente, né? Vai completar 20 anos porque é a casa que a gente montou para dar aula para as crianças e tudo. Então é um projeto de acolhimento, onde a gente tem reforço escolar, mosaico, capoeira, muay thai e dezenas e dezenas de oficinas, tá bom? A gente tem um time de 11 profissionais contratados, todo mundo recebe, cozinheira, pedagogo, todo mundo trabalha direitinho lá e recebe e é um projeto que eu estruturei ao longo da minha vida, é um merecimento para a comunidade, tá ligado? Por causa da força também que a comunidade me deu, que me acolheu, que pegou o Capão Pecado e fez para o mundo brilhar, né? E os outros livros meus também. Então, por que eu vou falar do Luíde? Porque faz tempo que o Luíde está dando moral para a gente dar uma interferência, tá ligado? E por isso que o título é esse aí, ó. O Luíde é esse tipo de pessoa, tá ligado? O Luíde é um influencer, né? É um cara que tá aí na rede já há algum tempo e cresceu muito o canal dele e ele começou a usar o canal, o ativismo dele por bem, tá ligado? E não só eu, mas dezenas de projetos estão sendo beneficiados por causa desse mano, mano. E principalmente por causa do levante de gente, que agora eu posso falar o nome do chat, do chat tóxico, que é o apelido que eles deram lá para o chat, tá ligado? Que é o apelido assim que é tóxico de amor, só se for, né, mano? Porque o tanto de gente ali que tá ajudando, que tá doando em nome do Luíde, é fantástico, em nome dessa causa, né? Em nome dessa bandeira. Então, eu quero agradecer aqui, deixar o meu agradecimento público, tá ligado? Dizer o valor que a gente recebeu, a gente vai pôr aqui no canto aqui, ó, onde tá o Muzinga ali, ó, nossos lançamentos. Eu vou pôr no canto aqui o comprovante de pagamento que eles fizeram, né? O Luíde, o Igão do PodPá, que eu também quero agradecer aqui, muito obrigado. Não conheço ele pessoalmente, na verdade só viram atividade ali por cima, mas não conheço ele pessoalmente, mas muito obrigado. Em nome das 87 crianças, das 120 famílias e em meu nome também. Muito obrigado pela doação que você fez. Nesse evento que o Luíde fez de arrecadar esse dinheiro para a ONG, o Igão do PodPá foi lá e doou um valor muito grande também dentro desse valor, né? Então, a gente ficou, porra, aqui, mano, não tem como agradecer mais. Só convidando vocês para vir aqui na ONG, porque o Luíde é esse tipo de gente, que ajuda e ainda não vê aqui. Então, o Igão também tá convidado para vir aqui, tá ligado? E o outro menino também, né? Esqueci o nome dele, desculpa, mano, do PodPá também. E toda a equipe que quiser vir aqui tá super convidada. E também o pessoal do chat tóxico. Cada um de vocês que doou R$10,00, R$5,00, R$30,00, o valor que for, estão convidados aqui, vindo de preferência. Eu faço questão, tá ligado? Só se eu tiver em atividade no dia, né? Que nem eu tô indo pra Minas agora, vou estar em Minas esse final de semana. Mas se eu tiver aqui em São Paulo, marca, combina, que eu vou receber vocês aqui e vou almoçar com um por um se quiser, tá bom? É a minha forma de também agradecer e de poder ter um almoço da hora com vocês, tá? Então, vocês estão intimados a vir. E eu quero aqui prestar contas, né? De como tá sendo essa campanha. O pessoal aí do Apoia-se, que tá doando pra esse... A gente fez uma campanha no Apoia-se, né? apoia.se barra interferência casa. O pessoal que tá doando, a gente vai deixar aqui embaixo o link também. O pessoal que tá doando lá até agora são 1.240 pessoas. Quero agradecer demais. Não tem aquela coisa da gente ter 50 seguidores e, na verdade, ter 5 que ajudam, não. A gente tem 1.240 pessoas que se importaram e resolveram doar pra essa casa. Todo dia entra doações de 10 reais, 20 reais, 5 reais e eu quero agradecer muito vocês, mano. Tá ligado? Eu sei como é difícil também pôr a mão na carteira no momento que a gente tá vivendo. Tá ligado? Então eu quero agradecer a vocês. 1.240, vocês são foda. Muito obrigado. Que retorne em dobro, em triplo. Ou melhor, dinheiro ele apodrece, ele fica pedido. Que retorne em energia positiva na sua vida. Que haja flores no caminho de vocês. Tá bom? Por estar ajudando um projeto tão importante pra mim e pra comunidade do Capão Redondo, aqui na Zona Sul. Então vamos lá. O Apoia-se até agora, arrecadou. Lembrando que a gente precisa de 1 milhão e 20 mil. Esses 20 mil, acho que a gente consegue quebrar. Até um pouquinho mais a gente quebra. Na hora que tiver o montante, a gente chega lá no dono e pá! Ele já abaixou um pouquinho. A casa tava 1 milhão e 200. Ele abaixou um pouquinho pra 1 milhão e 20. A gente já achei que esses 20 quebra. E de repente a gente quebra mais um pouquinho ali com o dinheiro à vista. Mas é uma casa que tem mais de 400 metros quadrados de área construída. Então é muito difícil ter uma casa dessa no Capão. Por isso que a gente tá lutando por ela. Tá bom, pessoal? Pra abrigar nossas crianças. Até agora, no Apoia-se, a gente arrecadou 168.331 reais. Então, o pessoal do Apoia-se aí doou isso. 168 mil. Tá? Com 1.240 pessoas apoiando. A campanha continua no ar. Se você quer ser um doador, se você tem alguém que pode ajudar, por favor, manda esse vídeo. Tá bom? Aí, o pessoal do TREP, do Rio de Janeiro, que não quer que eu fale os nomes, doaram 70 mil reais. Porra, não tenho palavra. Dois manos do TREP. Pra sempre eu vou agradecer vocês. As crianças da ONG vai agradecer vocês. E lá na casa vai ter o nome de vocês. Dane-se. Vocês não querem que a gente fale, mas lá vai ter o nome. Quando a gente pôr o painel, vai ter o nome de vocês. Tá? O pessoal do projeto Aprenda doou 10 mil. Tá ligado? A gente teve piques diversos. Então, a todos vocês que doaram os piques aí, picadinho, 10 reais, 20, 30, 50, pra gente comprar os tijolinhos da casa, né? Cada vez que entram piques desses, eu imagino um tijolinho a mais ali, né? A gente tem 20 mil de piques diversos. Então, isso também tá guardado. Fora os 168 mil, fora os 70 mil, tá guardado esses 20 mil diversos que a gente já arredondou e já deixou guardado, tá? E o Luíde, junto com o Igão do Podpá. E junto, mano, com todo o chattoxo, doaram 84.633,64 centavos. Então, porra, muito obrigado. Se a gente tivesse dois, três canais a mais, assim, que nem vocês que estão transformando, agora já tão na outra campanha pra ajudar outra comunidade. Olha aqui, mano. Tá ligado? É, vocês, mano, enquanto muita gente tá só na treta, na loucura, vocês tão fazendo acontecer, mano. Tá ligado? Então, é isso, mano. Até agora a gente tem 352.964 reais. Gente, sabe o que que é isso? A gente tá chegando na metade da casa daqui a pouco, mano. Pra quem falou que eu não ia conseguir, ó, se lascou, mano. Tá ligado? Pra quem duvidou, nós vamos conseguir. Sabe por quê? Porque nós temos perseverança, tem muita gente boa. Eu sempre digo isso, mano. As pessoas não são más, elas estão perdidas, muitas vezes, né? Ah, também quero... O Alessandro Negão também doou mil. O Alessandro Negão, se não falar dele, vai me bater. O Alessandro Negão doou mil, tá ligado? Com cara de direito e pá também. E falou, mano, eu vou ajudar. E pôs a comunidade dele pra ajudar também. Pediu no canal dele e tal. Então, quero agradecer você também. A todos os outros, mano, que estão dando um salve. O Henry Bugalho, o Carlito Neto, tá ligado? O Galãs fez. A todos esses manos que estão dando um salve, também quero deixar meu agradecimento. A cada pessoa que tá repostando o que a gente fala, também quero deixar meu agradecimento. Gente, através do projeto que o Luíde tá fazendo, arrecadando nas redes dele, a gente já empregou gente que o mercado de trabalho jamais aceitaria, mano. Tá ligado? Gente que tem algumas dificuldades motoras, gente que tem alguma dificuldade cognitiva. E a gente conseguiu pegar essas pessoas, acolpar no projeto, dar dignidade pra elas através do emprego, né? Porque dentro de casa é importante pras famílias, né? Ter esse emprego, ter essa pessoa trabalhando. Então, a gente tem muitos profissionais que a gente tá agora acolhendo esses profissionais, mano. Então, não são só as crianças que são acolhidas no projeto. A gente acaba gerando ali um núcleo de profissionais que também são beneficiados. Gente que fazia aula com a gente, que dava aula lá de 15 em 15 dias, que eu podia pagar, né? Trabalhando com a onda sua e a marca de roupa que eu tenho, as coisas, com as palestras minhas e tal. Eu podia pagar ali no particular uma aula de 15 em 15 dias, agora estão dando aula duas vezes por semana, através de engenheiros, de valores que o Luíde já doou, das outras arrecadações. Porque a gente, mano, separa bonitinho, presta conta bonitinho de cada item. Tá bom? Então, a gente agradece muito. Se você ainda não tá na campanha do Apoia-se, entra lá, por favor, mano. Apoia-se, apoia-se, apoia.se-interferência-casa. É a nossa luta pra conquistar a nossa moradia no Capão, pra ter uma casa no Capão de acolhimento e ela ser fixa. Até porque eu já tô como gestor desse projeto há 20 anos, eu quero muito que uma pessoa do projeto assuma agora o projeto, que eu continue como padrinho e tal, beleza, mas que uma pessoa assuma. E aí, pra isso, é importante ter a casa, pra gente parar de pagar aluguel, pra gente parar de ser jogado pra um lado e pro outro, sabe? Porque a gente vai lá, faz a casa toda bonita, que nem a gente fez essa casa com acessibilidade, reformamos, fizemos um monte de coisa legal e agora ela está à venda. Como eu disse aqui, não é culpa do proprietário, o proprietário já queria vender essa casa antes, eu que insisti pra alugar dele, né? E ele falou, ó, eu vou alugar, mas na hora que vender, vendeu, mas agora a gente chegou no limite de estar à venda, né? Então pode correr o risco disso aí, de a qualquer momento a gente ter que sair, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês, como eu disse, a gente dá almoço todos os dias, café da manhã, café da tarde, a gente tem um programa de cestas básicas, de distribuição dentro da comunidade do Jardim Comercial, pra essas famílias, né? Do Jardim Lila, Jardim Comercial, ali abranja um pouquinho da Coab Adventista também, tá bom? E se você se comoveu com a gente, com a nossa história, vai lá nas nossas redes sociais, vê onde interferência, vê o que a gente faz, tá bom? Compartilha o vídeo aí, se você puder, e deixe seu comentário, tá? A todos vocês, mano, que estão nessa campanha comigo, obrigado. Esses dias eu agradeci muito um cara que ele fez uma doação de cesta básica, né? Ele falou, mano, eu tô trazendo cinco cestas básicas, eu falei, cara, vocês são foda e tal. E ele falou, mano, nós não faz nada, a gente tá doando, é suave, eu vou pra casa, vocês estão ficando com o projeto, vocês dão a vida pelo projeto. E aí eu fico pensando, é mesmo, né? Mas é que pra mim nunca foi um fardo, tá ligado? Nunca foi assim um peso, ai, vocês estão cuidando das crianças, ai, meu Deus, tinha uma criança cair, tinha uma criança machucar. A gente nunca pensou isso, a gente pensou em crianças sorrindo, em crianças aprendendo atividades pra poder usar na vida dela, crianças participando de cursos, de aulas de teatro, de aulas de mosaico, que nem elas fazem, violão, agora tem piano também lá, sabe? É tentar dividir um pouquinho do que a gente tem, né? Porque no final a gente conseguiu, né? Eu escrevi meu livro, minhas coisas, eu tô conseguindo que a minha filha, a minha família tenha um pouco de estrutura e eu queria tanto que as outras famílias também tivessem e a gente tá tentando, tá bom? Então tá aqui, quero agradecer publicamente a todos vocês mais uma vez, vou falar o nome de novo, tá bom? Vou falar um por um e vou falar o resto da vida também, vocês vão me aguentar, mano, tá ligado? O Apoia-se, com 1.240 pessoas, até agora chegou em 1.168.331 reais, que é quase 20% da casa, vocês são foda. Os dois caras do Trap, do Rio, vocês são foda, 70 mil reais. O Projeto Aprenda, 10 mil reais. Pix Diversos, 20 mil, todos vocês do Pix Diversos que juntaram esse valor também. O Luigi, junto com o Ingão do PodPai, junto com o Chat Tóxico, 84.633 e deu um total de 352.964 até agora, tá? Eu também puse umas coisinhas minhas pra vender aqui, uma coleção de disco e tal, umas coisas que eu já, né, tô divulgando. Tem um carro meu também à venda, eu vou interar o dinheiro também. Não tem um dó de mim, tá? Porque eu faço porque eu gosto mesmo e tem um, esse carro já, já queria pôr ele pra virar algo útil. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês aqui, vocês não contam pra ninguém, eu não gosto de carro, mano. Vocês acreditam? Eu tenho carro, só porque onde eu moro aqui na Serica precisa de carro pra subir rua e descer rua. Mas o meu terror é ter carro. Então não tem um dó que é livramento pra mim também. Eu mando o carro da minha mulher de boa, pego caroninha com ela ali, tá bom? E quero agradecer vocês, tá? É isso aí, ONG Interferência, a gente completando 20 anos com essa missão aí de comprar casa e vocês comigo, tá bom? E Luigi, você é esse tipo de pessoa, hein? Igão, você é esse tipo de pessoa, os dois irmãos do Trap e do Rio, é esse tipo de pessoa que ajuda e ainda não vê aqui, tem que vir aqui, tá bom? Convido a todos vocês pra conhecer pessoalmente o projeto, pra vocês almoçarem com a gente no dia, pra vocês ficarem ali no meio das crianças vendo a bagunça que é, mano, tá ligado? E poder ter o orgulho de ver o que vocês estão fazendo, a mudança real na vida das pessoas que você tá fazendo. Não existe nada mais revolucionário que ajudar uma pessoa que precisa nesse momento no nosso país, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.